é isso aí pessoal nova na vizinha na casa ela entrou no lugar até cross manual vou passar os pontos positivos negativos aqui ó mais ou menos duas semanas com ela é o seguinte essa aqui é a versão platino de cinco versões ela está no meio da tabela certo então começa pela confort depois a limited depois vem essa platino acima tá em line que para mim é mais bonita esportiva e depois ultimate ultimate é 2.0 essa aqui é um ponto zero turbo 120 cavalos 17 kg de torque e passar primeiro os pontos negativos que eu não gostei desse carro primeiro um carro nesse valor esse que é um 2022 tá um carro desse zero hoje para você tirar na hendai em 2024 ele tá 183 mil um carro de 183 mil e não pode ter lâmpada halógena tá a ultimate é a inline que está acima já é full led certo ela não tem sensor não tem sensor de estacionamento dianteiro ok outro ponto negativo isso aí depende da versão também nessa parte prateada no carro então essa nem é a mais nova a primeira opção que eu queria porém você escolher ela na cor azul ou preto isso aqui destaca muito então pra mim fica muito feio com relação design não vou falar porque o design é muito subjetivo mas eu aprendi a gostar da dianteira mas a traseira ainda não desce aqui mesma coisa é tudo led porém aqui a loja só vem na versão é a mais top a fulet já na parte interna do veículo destaque teto solar panorâmico o ar condicionado dela devia ser duas zonas tá ela só é digital perfeito e aqui internamente as lâmpadas também são todas as lojas então todo lugar que você vai apertar nas luzes são amarelas é muito feio eu acho que pelo valor do carro não combina certo pontos positivos o que esse carro entrega de tecnologia é absurdo tá então assim você dá certo lado esquerdo ele acende a câmera do lado direito acende o outro lado com a multimídia de quase 11 polegadas muito grande modo de condução você vem aqui ó modo eco modo esporte certo já navegador embutido tem controle reconhecimento de voz você fala para ele abrir o teto solar ele abre o teto solar enfim ar condicionado digital carregamento por indução isso é muito legal resfriamento de banco só do motorista auto hold desligar o start stop e aqui se liga as câmeras e você tem a opção de configurar o jeito que quiser as câmeras beleza então sim o que que eu notei muito de diferente da t-cross é um carro extremamente confortável o banco parece estar no sofá e assim por mais que a nossa t-cross era mais simples é um carro que ele preza pelo conforto tá com relação ao desempenho carro não deixa a nada a desejar eu não senti falta mesmo sabendo que a t-cross anda mais no caso a nossa t-cross era manual ela fazia 94 de 0 a 100 esse aqui faz 11.5 mas não é no dia a dia se acaba achando que esse carro aqui ele é mais esperto do que até cross então assim o consumo vindo de goiana ele deu 10.2 no etanol e agora eu tô rodando com a pod aí pessoal a cretinha platino como são só duas semanas essas são as primeiras impressões eu vou fazer ainda muito vídeo desse carro o acabamento desse carro é absurdo o nosso tanto de tralho que na manhã leva meu deus do céu não dá nem para filmar então sim isso aqui foi o que mais senti diferença é um por isso que você entende porque ele é líder de vendas no varejo né sem ser pj tá aí tá aí Obrigado.